I'm a bad guy Eu sou a dupla E portuguesa da Billie Eilish, pareço? Assim, hoje em dia, a Billie Eilish, sabe? Ela trocou a cor de cabelo sem nem sequer falar nada E aí eu fiquei brava e eu rompi o contrato Ai, o que é que eu estou a falar aqui? Pronto, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal de reactzinho Eu, a pedido de algumas suítas E eu estava ontem assim, eu queria ver a Billie e ela postou um clipe novo também Sem me consultar-me Enfim, nem me chamou para participar nem nada Ela postou uma música nova chamada Better Than Ever Que significa, oh não, Happier Than Ever Desculpa, quer dizer, feliz Mais que ela está muito feliz, entendeu? É gente, eu sei, é porque eu rompi o contrato e ela ficou feliz? Não tem nada a ver, não é mesmo E eu queria ver a música individualmente Deve ter que ouvir um comentário Que fala assim, reaja a nova música dela Eu falei, tá, eu posso fazer um react em cima disso Enfim, estamos aqui para reagir Ou, no vídeo com a Billie Eilish Hills burn in California My time to ignore you Espera, como é que é ela? Ela conta a segunda voz, não sei mais My time to ignore you Cause all the good girls go to hell Cause even God herself Has enemies Yeah, once the water starts to rise They will want the devil Ok, eu canto tudo errado Mas eu só faço assim O visual, ela canta Ela faz vocais e eu faço visual Enfim, vamos ver aqui O vídeo tem 5 minutos Olha, está em 9 assim das tendências Está a ver? Está com o som ligado Uma coisa, a Billie mudou o seu estilo, né? Para quem não viu, a Billie está assim mais Mas Billie, ela está mais diferente De tipo look e até uma fase Acho que, tipo, dá para ver que Ela está assim com uma mudança Está com uma mudança bem boa na vida dela E, enfim, isso é incrível, incrível Para quem não sabe, a Billie, ela se aleijou, gente Ela teve um acidente, acho que no joelho, não sei Alguma parte do corpo, que o sonho dela era ser da Sarina Só que ela aleijou essa parte do corpo E ela nunca mais pôde, tipo, dançar, fazer movimentos assim Por causa desse acidente que ela teve E aí ela ficou muito mal E a gente imagina só Tu estás aí atrás do teu sonho Depois tem isso aí Nunca mais podes fazer isso no teu sonho É triste, né? Eu estava, sabe o que? Eu estava à espera dessa música há muito tempo Essa Billie é uma safada Sabe o que ela fez, gente? Até que eu desci aqui Olha só Karma vem direto Ela puxou uma música Em que ela está assim na cadeira E depois só toca aquilo I'm happier than ever Toca essa parte, né? E ela só fazer assim E isso é um loop infinito Ou seja, é o mesmo vídeo E a mesma parte E eu assim Era tipo 3 minutos É uma coisa assim Eu jurei que essa era a música Falei, nossa Até que fui ler os comentários E o povo assim Me senti enganada E eu Where a Damien? Foi ver de novo assim Me senti-me também enganada Mas este é o clipe especial Vamos escutar Ele está a fazer ali, gente Ela tem uma voz assim única Tá prendendo o cabelo? Menina Uma delícia E olha só A cor Até a cor dos móveis O local em que ela está É tipo Tem a mesma cor E ela tipo Meu Deus, eu estou a vir para a parte técnica Esquece! Eu não posso falar sobre a parte técnica Eu amo, gente Sei que eu Queria muito seguir o ramo de cinematografia Mas Nem tudo na vida é possível Na vida, eu entendo Peraí, peraí Eu quero a letra também Porque ela canta assim Não dá para entender assim Muito bem Eita Tem... Vamos em mandarim, gente Peraí, foi em inglês Tá bom, gente Vocês aí Lutem, lutem Quem quiser pode traduzir mesmo Eu quero escutar a letra Ah, tá Agora eu entendo melhor Porque ela está a falar alguma coisa assim Muito bem Eu não sei a letra, mas enfim Essa música é boa Para quando, sabem Às vezes põem assim uma playlist Para quando eu vou dormir Essa música seria tudo Onda na bicicleta Tipo, sabem Uma música de realizamento Seria para mim Uma música assim Yes, honey Só que pelo clipe Parece que vai ter um Um turning point aqui Vai chegar a tomar Olha a Billie Calma Calma Eu acho que o áudio está muito alto Eu vou levar um grande copyright Ah, cincha Ah, cincha Será que agora? Vai mudar? Ah, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto Eu sinto Parece que Será que ela está a se referir À depressão? Porque assim Ou à ansiedade, né? Se eu estiver longe da ansiedade Eu sinto melhor I don't know, my friends Alguém pode me falar nos comentários Eu quero muito dar uma olhada Para ver o significado Porque assim A Billie, ela faz sempre significados Os espíritos Ela fez pacto, gente Vazou Como é que ela sinta famosa? Piada Não, mas de fato A Billie parece muito comigo, gente É assim Será que ela é uma irmã minha? Perdida Menina, hein? Que cinematografia gostosa, hein? Billie, Billie, voz Minha filha Não, mas abrir os olhos dentro da água É cringe É cringe Nossa Gente, quem é que ia esperar? Será que é uma referência Porque a Billie, ela gosta muito Fazer sempre referências À mudança climática Ela teve aquela Burning California Dananana Em que tipo, mostrava As florestas As casas de suas queimarem em California Porque lá tem fogos Lá pega fogo E aí ultimamente houve Em várias partes do mundo Por exemplo Aqui na Alemanha também Também no sudeste da Ásia Também houve várias inundações Pode ser uma referência a isso Mas também pode ser não Porque é assim Ela pode ter gravado o clipe muito antes Mas enfim Isso também sim Tipo, isso é uma catástrofe natural Nem inundações E se a gente nem Continuar como tá indo o planeta Essas catástrofes naturais só vão continuar Mas enfim, não sei se é referência Tá bom, cala a boca Vou calar a minha boca Mudou, mudou, mudou Agora não posso dormir com essa playlist Essa música Será que é dos haters? Mas ela não vai fazer outro para haters Será que é alguém que traiu ela? Tipo Não é trair amorosamente Mas trair assim Alguém que foi muito Muito amigo dela E depois traiu ela Tipo, amizade Sabe? Sei lá, contou uma fofoca Alguma coisa que ela contou Nesse sentido Traição não é sempre de amor Tá bom? Vocês assim Seus halossexuais Acham que É só sobre amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou para a minha ilha privada Tchau, tchau Tchau, tchau Consumiram ela, a água consome ela Olha, eu gostei Eu juro que eu... Posso ter falado muita besteira, gente Que assim, posso pegar uma coisa e interpretar ela em mil jeitos Foi assim que me ensinaram na escola Parei eu a ver os comentários Eu gosto de ver o que o povo está a escrever aqui Espera-me She's speaking from my heart Deixa eu ver Ah tá É sobre um relacionamento com um narcisista que... Ai... Estás achando que é relacionamento? Enfim, o povo aqui acha que é sobre amor Eu não acho que é sobre a mente Eu acho que pode ser sobre... Ai, pode ser sobre tudo, né? Ela pode ter... Imagina aquelas que eu soube... sei lá Ela odeia queijo O queijo caiu no chão Ela escreveu essa letra Assim... Você me traiu em queijo Tirou o seu momento para mim Mas enfim, gente, olha Estou a alegrimar Mas não é por causa do clipe É por causa que... Eu comi curry Curi, eu comi curry agora Tipo, os meus olhos são tipo a alegrimar Literalmente Porque é spicy Entendeste? Enfim, espero que não tenham gostado do react Como eu falo, gente Aqui a Billie A Billie, assim... Ela não falou comigo Mas eu achei genial Na verdade, gente, é mentira Eu estava lá no fundo Eu estava a filmar tudo Não é mentira, gente Não acredito nisso que eu falo Mas, olha É uma música bem pop, de verdade Eu vou agora Gravar umas próximas reacts Porque assim Vou viajar e eu preciso gravar o react Para o mês inteiro Para vocês ficarem com reacts Tá bom? Por isso vejo-te no próximo vídeo Bye bye! A Dani senta com 40 A Dani senta com 40